Três homens foram flagrados atuando no hospital de Pedro II como falsos médicos, que até CRM falso eles tinham. Olha, vamos ao vivo com a Gorete Santos, que tem detalhes desse caso. Ela está lá no Conselho Regional de Medicina. Pois não, Gorete, mais uma vez ao vivo, a repórter que não para. Situação grave, Amadeu, verificada durante uma vistoria aqui do Conselho Regional de Medicina, pelo interior do estado, e acabou se deparando com essa situação. Três médicos foram, falsos médicos, na verdade, foram flagrados, exercendo a profissão de forma ilegal. A gente vai conversar com o presidente aqui do CRM, o doutor Emanuel Fons, que pode trazer mais detalhes acerca desses casos que já foram repassados para a Polícia Federal. Vocês chegaram através de denúncias e que situação que vocês encontraram, doutor Emanuel? Boa tarde. É, numa visita de fiscalização, nós chegamos às sete e meia da noite, nesse hospital filantrópico, na cidade de Pedro II. E, no momento que chegamos lá, surpresa nossa, o médico evadiu-se. Médico não. Poxa, por que esse médico fugiu do Conselho, né? Do presidente do Conselho. Então, aí descobrimos, fomos checar o nome dele, com o CRM que ele utilizava, então utilizava o CRM de uma outra pessoa, que não correspondia. Isso é, com carimbo falso. Bem, depois disso, fomos verificar várias outras fichas dos hospitais e descobrimos mais dois utilizando carimbos falsos. Como sabemos disso? Colocamos o nome da pessoa e o carimbo, checamos no site do Conselho Federal de Medicina e não encontrou correspondente, e sim uma outra pessoa. E fichas de atendimento, atendimento de crianças, de gestantes. Era o plantonista local. Uma situação muito grave essa, já que eles atendiam a população, estão ali para salvar vidas, são plantonistas, como o senhor mencionou. Já tem a identificação dessas pessoas, de onde que elas seriam, o que que elas fazem além, na verdade, desse exercício legal da profissão? Poderiam ser, por exemplo, estudantes de medicina? Parece sim, mas como a gente não cabe a prosseguir a investigação, nós pegamos os nomes que tinham no carimbo, né? Que tinham o nome de Felipe Silva, o outro tinha o nome de Rogério Carvalho, e a mulher não lendo o recorde do nome. Então, mandamos todos esses dados para a Polícia Federal, e fizemos um boletim de ocorrência na cidade de Pedro II. Então, a própria diretoria do hospital, como nunca tinha cobrado documento, imaginava realmente que fosse médico. Daí, se são estudantes ou não. Se for estudante, o crime é muito mais grave ainda, né? Porque sabe qual é o dolo de atender sem ser médico, sem estar preparado para isso. Agora, uma responsabilidade também do hospital, não, doutor Emanuel? Em relação a essas contratações, não teriam que checar isso? É a obrigatoriedade de contratar, né? Eu acredito que a pessoa, quando vê um carimbo e um falso, ela não imagina, eu acho que fica intimidado em pedir a documentação, que é errado. Tem que pedir realmente a documentação, tem que se apresentar, tem que checar o diploma, tem que checar no meio, na internet, no site do Conselho Federal, se é médico de fato. As pessoas têm que verificar isso, né? E a população acaba ficando à mercê, porque confia ainda mais. A contratação, a contratação cabe ao gestor, seja ele público ou privado, ele é obrigado a certificar qual o profissional que está dando assistência à população. Então, assim, imagina você colocar o seu familiar, você mesmo, em risco nas mãos de uma pessoa que pode fazer mais grave ainda, né? Assim, agravar até uma doença pré-existente. No caso, se for realmente, se tratar realmente de estudantes, o senhor falou que isso agrava, eles podem, no caso, perder esse direito, né? Depois de formado, de exercer a profissão, doutor Manal? Não, o Conselho de Medicina, ele só tem a sessão sobre médicos, né? Sobre outras pessoas que não têm diploma ainda, não têm. Então, assim, o que nós podemos é denunciar como um caso de um crime comum. Então, nós estamos denunciando um crime de falsidade ideológica, né? E, possivelmente, formação de quadrilha, né? Porque um recebia em nome do outro para passar. Então, assim, daí pra frente, investigar qual é a origem dessas pessoas, quem são, nós não fizemos isso. Ok. Eu quero agradecer, então, o presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Emanuel Fontes, pelas informações. O caso, agora, está com a Polícia Federal, que deve investigar, Amadeu, identificar essas pessoas de fato e tomar as providências necessárias. Amadeu. Amadeu. Amadeu.